No Vale do Aço, um trecho que faz ligação entre Coronel Fabriciano e Timóteo está ajudando os condutores a reduzirem o tempo de trajeto entre as duas cidades. Esse acesso no anel rodoviário da BR-381, no Vale do Aço, economiza tempo para quem precisa ir a Coronel Fabriciano. Antes, o trajeto era somente pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Caladinho, ou pelo bairro Amaro Lanari. O condutor levava, em média, 20 minutos para chegar à região central. Com o atalho, os motoristas já veem a diferença de tempo. Facilitou bastante a entrada e saída aqui para os acessos de Almeida Lanari, centro Fabriciano, muito bom mesmo. A viagem ficou mais reduzida? Com certeza. A economia é melhorada para nós. Está muito facilitada a nossa vida agora. A gente vai rapidinho para a Ipatinha e volta mais rapidinho ainda. Eu achei muito bem planejado. De acordo com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, a alça de acesso está incluída no cronograma de duplicação da BR-381 e que os acessos foram garantidos pela NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. A previsão é de que o leilão de concessão de duplicação da rodovia ocorra até o fim deste ano. Douglas explica a importância dos acessos para a mobilidade urbana do município. Coronel Fabriciano está ilhada em relação à BR-381. Nossos acessos são no Cachoeiro do Vale, em Timoto, ou no Horto, em Patinga. Então, o anel rodoviário, ele corta Coronel Fabriciano sem ter nenhum acesso. Nesse sentido, nós buscamos a NTT lá no primeiro edital e conseguimos incluir as alças de acesso. As principais alças seriam na Ponte Velha, que foi reformada e lá teria as alças trabalhando tanto o acesso para a Coronel Fabriciano quanto para Timoto. Como a obra, a concessão no primeiro edital, ela foi frustrada, nós, novamente, buscamos a NTT para manter essas alças de acesso para a Coronel Fabriciano. E, como é previsto, já está previsto no edital, que está hoje no Tribunal de Contas da União, essas alças foram mantidas, uma vez que o pleito de Coronel Fabriciano tem essa condição aí de buscar a mobilidade urbana para o município. O novo acesso, que já está sendo utilizado, deverá ser incluído também no projeto da NTT. E, por isso, este, que liga a BR-381 a Coronel Fabriciano, deverá passar por melhorias nas ruas ao entorno. A alça de acesso ainda ganhou iluminação e sinalização. Maria do Patrocínio é moradora do bairro Mangueiras há mais de 45 anos. Ela conta que antes os moradores viviam com medo. O local, além de iluminação comprometida, servia como descarte de lixo e até como rota de fuga para pessoas em atitudes suspeitas. E acidentes também, minha filha. A noite aqui ficou mais iluminado. Como é que está a noite agora? Ih, minha filha está igual o dia. Bom demais, essa luminária ali, então. A dona Maria Aparecida estranhou a mudança. Para ela, o trânsito ficou mais intenso no local. Mas acredita que o acesso melhorou a vida das pessoas. Tinha muita fedor. É porque era muito lixo, né? O pessoal jogava muito lixo ali. Em termos de claridade, ficou ótimo. Ainda segundo a administração pública, o projeto de duplicação da BR-381 ainda prevê a construção de outros três acessos da rodovia ao município de Coronel Fabriciano. O investimento total deverá ser da ordem de 15 milhões de reais para a construção das entradas. De acordo com o Poder Público, uma das alças de acesso deverá ser construída nesta ponte. Aqui é um dos principais acessos que liga os municípios de Timóteo a Coronel Fabriciano. E por problemas estruturais, já chegou a ficar interditada por cerca de três anos. A previsão, tem que falar em termos de previsão, porque hoje o edital de concessão está no Tribunal de Contas da União, fazendo essa análise. Terminando, é feito o lançamento do edital. É um período para as empresas concorrentes fazerem suas análises e assim participarem do certame. Após o certame, eu entendo que o governo federal deve estartar essa ordem de serviço o mais rápido possível.